Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, vamos dizer juntos, seu som ressoa e se espalha em toda a terra, eu penso que esse salmo, ele é muito adequado para essa transmissão, a transmissão de um acampamento, a transmissão de palestras, reflexões e a missa, que através da televisão, do rádio, realmente se espalha em toda a terra, o som que nós agora experimentamos, que é o som da misericórdia, é o som do amor de Deus, é o som da ressurreição do Cristo, daquele que deu sentido a nossa vida, a nossa existência. Irmãos e irmãs, hoje nós comemoramos São Felipe e São Tiago, dois grandes apóstolos, dois grandes seguidores do mestre de Jesus e nós comemorando esses dois apóstolos, nós nos colocamos também na nossa missão de evangelizar, na nossa missão de espalhar este som maravilhoso que transforma a vida, que tem transformado a vida das pessoas, quando a gente escuta realmente a boa nova do Senhor, quando a gente escuta as verdades, as realidades daquilo que Deus quer e pretende para a vida de cada um de nós. Mas eu pensando em fazer duas reflexões hoje, através desse evangelho, através da vida também desses dois apóstolos, eu pensei em primeiro refletir com vocês sobre a questão do caminho, Jesus disse hoje no evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos e irmãs, no nosso caminho, na nossa vida, na nossa existência, nós encontramos dificuldades, nós encontramos pedras no nosso caminho, nós encontramos até mesmo naquele caminho que o Senhor traçou para nós, os obstáculos, as dificuldades que são próprias, os sofrimentos que são próprios de quem abraça a cruz do Senhor. Mas, Jesus nunca enganou os discípulos, nem nunca nos enganou, e um dia também ele disse que quem quisesse ser o discípulo dele, precisaria renunciar a si mesmo, precisaria abraçar a cruz a cada dia, assim como diz a tradução de São Lucas, a cada dia abraçar a sua cruz e seguir o Senhor, para seguir, é preciso realmente essa renúncia, é preciso realmente essa constante renúncia, e aquilo que os apóstolos fizeram, foi isso, foi renunciar, e a gente fica pensando quando, sobretudo quando a gente celebra, os apóstolos se vestem de vermelho, para lembrar o martírio, e é algo que sempre particularmente mexe muito comigo, que eu penso assim, eu não estou preparado para o martírio, eu não tenho essa coragem, de entregar realmente a minha vida, como um martírio semelhante ao martírio dos apóstolos. Deus, é muito difícil, porque normalmente, naturalmente, nós não queremos passar pela morte, compreender esse sentido da morte, é muito difícil, mas se nós permanecemos com o olhar, sabe, o olhar aqui debaixo, o olhar ao contrário, daquilo que Deus propõe para a nossa vida, primeira coisa, se nós queremos percorrer esse caminho, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor, temos que nos preparar para as provações, para os sofrimentos, não que a gente busque o sofrimento, não que a gente queira o sofrimento, mas se nós não tivermos o cuidado, até na nossa compreensão, a gente vai pensar, olha, se eu estou no caminho do Senhor, eu não vou mais sofrer, eu não vou mais encontrar dificuldades, e aí eu vou rezar muito, e aí eu vou fazer muito jejum, vou fazer muita oração, para que o sofrimento, ele não esteja presente na minha vida, e aí a gente vai fugindo da cruz, fugindo do sofrimento, e quando o sofrimento vem por nós não estarmos preparados, acontece o desânimo, acontece a tristeza, a vontade às vezes de desistir, porque a gente não se prepara para o sofrimento, claro, naturalmente não é assim, mas veja, o que viveram os discípulos, por amor não sofreram, de qualquer maneira, mas sofreram porque amavam o Senhor, acreditavam nas palavras dele, acreditavam no Evangelho, e assim também deve ser a nossa vida hoje, mas irmãos e irmãs, nós vivemos um mundo muito difícil, cheio de desafios, um mundo que também a gente vai, sabe, se envolvendo com certas coisas, que não nos levam a realmente a cumprir aquele projeto, aquele plano que Deus tem para a nossa vida, e falando em caminho, é bom a gente se perguntar, e temos essa oportunidade agora, por quem nós somos guiados? Quem guia os nossos, sabe, os nossos caminhos, os nossos passos? Quem tem realmente direcionado a nossa vida? Será que é o Senhor? Será que são os projetos dele, os planos que ele tem, já que nós conhecemos a palavra, já que nós conhecemos a verdade, que Jesus disse que ele era, por quem nós somos guiados? Será que pelos momentos difíceis que a gente passa? Às vezes, os nossos momentos, a gente é guiado pelos nossos medos, e o medo, às vezes, ao invés de nos ajudar, a nós superarmos, a nós irmos em frente, ele nos paralisa, em alguns momentos, nós somos guiados pelos nossos traumas do passado, que ficam como se fosse uma sombra, sabe, nos percorrendo, e aí, nesse caminho que é o Cristo, nesse caminho que é o Senhor, nós vamos sendo, sabe, sufocados, por esses traumas, às vezes, para preencher o vazio do nosso coração, a gente se prende ao materialismo, eu posso comprar, eu compro, e quanto mais eu comprar, mais eu vou satisfazer, ou querer preencher o vazio que existe dentro de mim, e a gente vai ficando mais pesado ainda, nesse caminho, e às vezes, é impossível, nós caminharmos com tantas sacolas, com tantas coisas, com tantas compras, porque, na verdade, a gente está querendo preencher o vazio interior, que existe dentro de nós, por quem você é guiado, começo da missa, o Senhor dizia isso para nós, nós não estamos aqui por acaso, porque o Senhor quer hoje, mudar a nossa vida, o Senhor quer transformar a nossa vida, nossos conceitos, conceitos errados, por quem você está sendo guiado, neste momento, agora. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos uma graça muito grande que nos acompanha, é preciso experimentar isso todos os dias, é a graça do Espírito Santo, aí, eu vou compreendendo, e tendo um pouquinho mais de coragem, de viver o martírio, quando a gente começa a perceber que é o Espírito Santo, que vai dando a cada um de nós a coragem, de nós nos gastarmos pelo Evangelho, nos gastarmos pela Palavra, da gente se esforçar a cada dia, vencer os nossos limites, não desistir nunca, mas nessa perspectiva, sabe, eu sei o meu caminho, eu sei para onde eu vou, eu sei que o Senhor tem um projeto para a minha vida, essa consciência é tão importante, sabia? Nós não fomos criados por acaso, não fomos criados, sabe, através de uma explosão, ou seja, o que for, que queiram dizer, por acaso da natureza, não, Deus nos criou pessoalmente, deu a cada um de nós um propósito, uma missão, e é preciso entender qual é a vontade dele para a nossa vida, mesmo no sofrimento, mesmo na perseguição, mesmo na dificuldade, foi isso que os apóstolos viveram, é preciso entender, primeiro, porque eu estou aqui, porque você está aqui, a gente encontra hoje, muita literatura que tenta dar explicações sobre a existência do ser humano, sobre o sentido da vida, sabe aqueles livros que às vezes a gente encontra por aí afora, que diz assim, você consegue, você tem um potencial, você pode, você pode tudo, mas o interessante de tudo isso, é que apesar de que esses livros são tão vendidos, eles não trazem a resposta verdadeira, para a existência do ser humano, porque a verdade é Jesus, a verdade é o Senhor, não tem jeito, não tem outro caminho. espero que você esteja aplaudindo, porque está compreendendo mesmo, que esse instante agora, que você vive, foi pensado por Deus, foi pensado pelo Senhor, que mesmo antes de você ter nascido, veja que coisa linda, a palavra nos assegura isso, Deus já tinha pensado, na nossa existência, e o que é que a gente está fazendo dessa existência? o que nós estamos fazendo da nossa vida? mais uma vez eu pergunto, por quem nós estamos sendo guiados? ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, por quem você está sendo guiado? pelo medo, você está sentindo, e quando voltar para a sua casa, você vai ter que enfrentar os problemas, podemos inventar as dificuldades, enfrentar os desafios da vida, os desafios da tua casa, da tua família, por quem você está sendo guiado? por essa apreensão, por essa inquietação, que às vezes, sabe, tira a nossa paz, às vezes nós somos muito inquietos, e a gente tem que usar essa inquietação, para buscar o Senhor, e não para ficar preso aos nossos medos, nossos traumas, não podemos, não devemos, nos entregar, a esses medos, a esses traumas, irmãos, irmãos e irmãs, se os discípulos, tivessem permanecido ali fechados, e não tivessem, sabe, aberto o coração, para o poder e a graça do Espírito Santo, para a experiência do Pentecostes, nós não estaríamos hoje aqui, mas primeiro eles perseveraram, na oração, e Nossa Senhora estava lá com eles, e Maria estava lá presente com eles, e o Senhor cumpriu, aquilo que Ele prometeu, enviou sobre eles, a força e a graça do Espírito Santo, por isso que nós estamos aqui, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, o Senhor, hoje, nesse momento, às vezes a gente pensa assim, olha, amanhã, nós temos alguma coisa para resolver, amanhã a gente vai, já se preparar para voltar para as nossas casas, não importa, vamos pensar no hoje, nesse momento agora, nesse instante agora, o que Deus quer me falar, eu saí de tão longe, eu viajei tanto, passei por tantas dificuldades, eu cheguei até aqui, por quê? Para quê? Como isso é importante, nós colocarmos o olhar de Deus, para tudo aquilo que a gente faz, para todas as nossas decisões, às vezes é difícil a gente tomar uma decisão, não é? O medo de errar, o medo de se arrepender, mas é preciso pedir ao Senhor a graça do Espírito Santo, para tomar a decisão certa, para realmente nós depois não nos arrependermos, mas tudo o que a gente vai fazer, tem que estar pautado na verdade, para que a gente experimente a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, às vezes a gente nem percebe, que o Senhor já está conosco, que Ele está dando respostas para a gente, o que aconteceu com o Filipe, Senhor mostra-nos o Pai, isso nos basta, havia um desejo muito nobre do coração dele, de conhecer o Pai, mas Jesus na sua simplicidade, pode ser que por isso Ele não acreditou, que o Pai estava sendo revelado ali, perto dEle, conversando com Ele, dizendo para Ele, que Ele tinha realmente que seguir aquele caminho, porque era o caminho verdadeiro, era o caminho do Pai, e Jesus responde para Ele, mas Filipe, eu estou sempre contigo todos os dias, eu e o Pai somos um, veja se não é também a realidade que a gente vive, a gente busca tantas coisas, mas Jesus está tão próximo de nós, que a gente não percebe, aliás, Ele às vezes dá até as respostas para a gente, mas nós estamos tão, quando a gente fala lá no Nordeste, a gente está tão aperreado, a gente está tão, sabe, atelentado do juízo, que a gente nem percebe, que o Senhor está do nosso lado, e está pacientemente, junto de nós, dando respostas para a gente, até nesse sofrimento, até nesse sofrimento, até nessa dificuldade, também nessa dificuldade, que você passa, o que não pode morrer dentro de você, e nunca morrerá, é a sua fé, é a sua confiança, é a capacidade sim, de você superar as dificuldades, mas em Deus, se for pelas nossas forças, a gente vai até conseguir algumas coisas, a gente vai até se convencer, que a gente pode fazer algumas coisas, mas sem Deus, sem a presença do Espírito, sem Ele que é a verdade, sem Ele que é a vida, a gente vai dar alguns passos, sabe, a gente não vai chegar, aquilo que Ele realmente quer para a gente, aquele projeto, aquele plano, mas às vezes a gente diz, está demorando muito, é porque é diferente, é diferente, daquilo que a gente compra na loja, no supermercado, no shopping center, é diferente, porque Deus tem o seu tempo, porque Ele é o caminho, e o caminho tem que ser realmente percorrido, o caminho aberto, o caminho que foi construído, tem um sentido, Ele é para ser percorrido, para se caminhar, andar, quando for possível também correr, quando for possível também pular, os obstáculos, quando for possível, também deixar de lado, todas aquelas sujeiras, tudo aquilo que foi do nosso passado, que às vezes vai se arrastando, sabe, como a sombra, irmãos e irmãs, é preciso confiar, mas talvez seja muito difícil, porque é no dia a dia, é a cada dia, que a gente experimenta, a graça de Deus, a gente experimenta, a presença dEle, quando nós não conseguimos, de fato, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos ajuda, e quando, esses dias, estava lembrando, sobre a grande experiência, do amor de Deus, que um dia, nós experimentamos, ou no grupo de oração, da renovação carismática, ou na comunidade de vida, que você participa, um dia, você, deu um passo, diferente na sua vida, eu tenho certeza disso, se não, muitos, que aqui estão, precisem ainda, dar este passo, precisem ainda, sentir a força, deste amor transformador, que faz a gente, ter coragem, não desistir, ir em frente, e naquela experiência, do amor de Deus, eu lembro, que tantas vezes, através da oração, de cura interior, nós fomos tantas vezes, tocados pelo amor de Deus, tocados pela graça de Deus, quantas vezes, irmãos e irmãs, nós mergulhamos, na misericórdia do Senhor, nos grupos de oração, quantas vezes, nós sentimos a força, desse amor, e o que nós fizemos, desse amor, que um dia, transformou a nossa vida, pedimos ao Senhor, agora, a graça, de mergulhar, nas profundezas, do Seu Espírito Santo, peça comigo, vem Espírito Santo, eu preciso, de Tua presença, eu preciso hoje, agora, da Tua presença, Senhor, eu necessito, Senhor, foi Jesus que diz, que a gente pode pedir, que a gente vai receber, sobretudo, quando a gente sabe, o que pede, e o que a gente pode pedir agora, e o que eu posso dizer, eu que recomendo, você pedir agora, é uma dose profunda, desse amor, esse amor, que fez, com que os apóstolos, os seguidores do Senhor, tivessem a coragem, de viver o martírio, e de um modo diferente, também nós vivemos o nosso, nos gastando, às vezes, pelo outro, nos gastando, pela evangelização, nos gastando, na nossa casa, na nossa família, você que é pai, que é mãe, que é filho, vem Espírito Santo, sobre nós, é o que nós pedimos, eu quero, mergulhar, nas profundezas, do teu Espírito Senhor, você também, que está em casa, peça para você, o poder do Espírito Santo, peça para você, assim como nós, estamos pedindo agora, entre em comunhão, agora conosco, e nós entramos, em comunhão com o céu, porque essa é a graça, da liturgia, nós entramos, em comunhão com o céu, com o Pai, que dá a cada um de nós, a sua presença, a presença do seu Espírito, Quero mergulhar, nas profundezas, experimenta esse momento, no Espírito de Deus, no Espírito de Deus, e descobri suas riquezas, em meu coração, quero mergulhar, querendo mergulhar, quero mergulhar, nas profundezas, do Espírito de Deus, e descobri suas riquezas, em meu coração, e descobri, veja o que você está cantando, e descobri suas riquezas, aonde, em meu coração, é tão lindo, é tão simples, é como a brisa leve do Espírito, é como a brisa leve sobre nós, tão suave, doce Espírito, Santo de Deus, Senhor Jesus, nós queremos percorrer, Senhor, o teu caminho, nós queremos percorrer, Senhor, não sozinhos, mas contigo, porque tu és o caminho, porque tu és a verdade, porque tu és a vida, Senhor, não precisamos viver na mentira, não precisamos, Senhor, viver, guiados pelos nossos traumas, guiados pelas nossas dificuldades, por aquilo, Senhor, que tem nos atormentado, não queremos, não precisamos disso, para sermos felizes, na nossa vida, não, precisamos, Senhor, ser tocados, pelo teu amor, pela tua misericórdia, é isso que nós pedimos agora, porque tu és o caminho, porque tu és a verdade, porque tu és a vida, Senhor, e nós queremos viver, plenamente em ti, por isso, toca-nos agora, toca, Senhor, nos nossos traumas, nos nossos medos, toca, Senhor, às vezes, sabe, o nosso medo paralisa, e a gente até queria fazer algo, que seria tão bom, tão importante, dar um passo tão importante, na nossa vida, mas o medo, não permite, porque ele nos paralisa, vem, Senhor, nos curar agora, vem nos libertar agora, pela força da tua palavra, pela força do teu evangelho, pela intercessão de São Felipe, em São Tiago, Senhor, hoje, dá-nos, Senhor, um olhar espiritual, para tudo que nos acontece, e vai nos libertando agora, vai nos dando uma liberdade verdadeira, Senhor, não aquela que o mundo oferece, não aquela, Senhor, que nos decepciona, não, mas a liberdade em ti, que és o nosso Deus, em ti, nós podemos, nós conseguimos, em ti, Senhor, não sozinhos, é tão lindo, tão simples, é, tão lindo, tão lindo, é disso, tão simples, tão simples, brisa leve, brisa leve, tão suave, doce Espírito, doce Espírito, doce Espírito, santo de Deus, toca no Senhor com o teu amor, toca no Senhor com a tua graça, pela força do teu evangelho, pela força da tua palavra, vai nos transformando agora, este é o nosso momento, Senhor, contigo, esse é o momento mais importante, que é o momento da missa, Senhor, momento que nós nos ligamos ao céu, nós nos unimos, Senhor, àqueles que te adoram constantemente, e nós existimos, Senhor, para te adorar, e nós existimos, Senhor, para sermos felizes em ti, e não para a infelicidade, e não para o pecado, e não para as mentiras, e obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado, Senhor, porque muitos corações, são tocados agora, pela força poderosa, do teu amor, Senhor, muito obrigado, obrigado por transformar, o nosso coração, Senhor, a cada dia, a cada instante, amém, saiba disso, meu irmão, é tão simples, mas é tão bonito, nós temos um olhar espiritual, para a nossa vida, para tudo que nos acontece, e perceber que o Senhor, está sempre, conosco, amém, obrigado Senhor, diga obrigado Senhor, agradeça a ele, muito obrigado Senhor, amém, obrigado, changing, Obrigado.